Meu nome é Brenda Vieira Volpi e eu tenho aula de ambas. Estou aqui acho que desde os seis, né? Eu gosto, só não gosto de estudar. Eu gosto bastante das aulas em grupo, porque tem bastante jogos, bastante brincadeiras. Eu não gosto de estudar, eu só gosto de tocar, mas eu não gosto de estudar. Ah, então tá bom. Então você tem que falar pra mim depois se você encontrar alguém que gosta de estudar. Então eu não estou encontrando ninguém. Porque eu fazia balé e eu gostava do som do violino. Daí eu comecei a querer fazer aula de violino e daí minha mãe me colocou aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí